Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer este lindo sapatinho enfeitado com cristais, fitas e tule, ficando assim. Nós vamos precisar de cola, é uma cola especial, eu uso esta, que é para colar bem, como é para criança, tem que ser muito bem colado. Vamos precisar de linha, cola quente, tule e fita. Os cristais é de 2mm, que é este tamanho. Para esta parte, para esta parte da rodinha, nós vamos precisar de 16cm de fita com 2 de largura, que depois franzido, ele fica 9cm. Para o lacinho, que é este, nós vamos precisar de 18cm de 2 de largura também, que fica assim. O tule vai ser 55cm e 3cm de largura, que é esta parte. E o laço da frente, o róseo é de 12cm com 2,5cm e este da frente, ele é 10cm, que fica assim. E o laço da frente, ele é 10cm, que fica assim. E o laço da frente, ele é 10cm, que fica assim. E o laço da frente, ele é 10cm, que fica assim. E o laço da frente, ele é 10cm, que fica assim. Então, aqui da frente, nós vamos precisar de fita a róseo, que vai ser de 12cm com 2,5cm de largura. E a róseo de bolinha vai ser de 10cm com 2,5cm de largura. E a róseo de bolinha vai ser de 12cm com 2,5cm 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 com 2, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto